Oi, gente! Bom, comprometido, a gente está aqui hoje para comentar alguns pontos que ficaram por discutir, que foram apontados por vocês no questionário, né, sobre a possibilidade de voltar das atividades desse semestre de maneira remota. Olá, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei o horário que é aí na casa de vocês. Então, a gente trouxe para vocês o resultado da pesquisa que a gente fez com os alunos do curso de Física aqui da UFSC, né, tanto do bacharelado como da licenciatura. Então, a gente vai apresentar os resultados que a gente obteve com as respostas que a gente teve, tá, e vamos comentar a maioria das dúvidas e como está seguindo o semestre, vamos bater um papo aqui para ver o que a gente pode fazer e talvez acalmar um pouco os nossos alunos e os professores também, né, Marinês? É verdade. Bom, acho que a gente pode começar apresentando por cima os dados que já foram divulgados nas redes sociais. Começando aqui pelo bacharelado, então, primeiro de tudo, quero tocar no assunto da quantidade de respostas, né, se a gente somar o total de alunos que nós temos, nós temos um total de alunos nas duas habilitações, nós temos nos dois cursos, né, nós temos 500 alunos matriculados e tivemos um pouco menos do que a metade das respostas, né, de alunos respondentes. Para o caso específico do bacharelado, a gente tem 232 alunos regularmente matriculados, mas tivemos 126 respostas ao questionário, né? Rapidamente, os números eram de se esperar, já que, claro, a nossa amostra acabou sendo um pouco enviesada, né? A gente está perguntando através da internet quem é que tem condições ou teria condições de manter o semestre com aulas pela rede também, né? Mas, apesar disso, eu acho que as amostragens, elas são bastante representativas, não representativas, mas elas são amostragens que são razoáveis, que levam a gente a ter que pensar em alternativas, né? Vamos lá, então, para o caso do bacharelado, então, mais de 90% dos alunos têm banda larga, têm acesso a algum tipo de internet banda larga, né? O equipamento, a grande maioria usa, então, um computador pessoal, para o caso do bacharelado, deu quase 73%, seguidos de 20% de alunos que usam celular e 7% de alunos que usam o computador compartilhado com outros membros da família. Em termos de rede, então, quase 60%, 59% usam internet de residencial de boa qualidade, né? Pensando aqui em internet de alta velocidade, né? Que não são compartilhadas por muitas pessoas, mas um percentual bastante importante tem internet que tem baixa qualidade, do tipo, que cai, que é compartilhado com muitos, apesar de ser uma internet residencial. Também vamos ter perto de 2%, cerca de 2% para gente que só usa internet móvel limitada, tipo plano pré-pago, 2% também para ilimitada, tipo plano pré-pago, e 2% que acabam usando redes públicas, né? Quando a gente perguntou sobre a inclinação a participar de atividades síncronas, significa que são atividades que acontecem ao mesmo tempo, tipo uma videoconferência, 60% dos alunos disseram que poderiam participar, 36,5% disseram que participariam com ressalvas, porque dependeria, por exemplo, do horário, ou do fato de que sua internet em casa nem sempre daria conta, ou de que às vezes tem problemas familiares, ajudam os pais, ou... Então, essas seriam as ressalvas que foram mais apresentadas, e 3% disseram que não. Sobre o Moodle, 68% são a favor do uso do Moodle, enquanto 31% no caso dos bacharelados são mais com ressalvas, que é interessante, né? Ressalvas por quê? Porque, em geral, a compreensão que eu vi nas ressalvas foi que o Moodle acabaria substituindo a sala de aula. E aí, isso é uma coisa que eu depois quero conversar com vocês no finzinho aqui dessa apresentação. Então, também temos aqui a da retomada do 2020 remoto, né? Desse semestre, primeiro semestre, e aí nós tivemos 43% que disseram que não, 45% que disseram que sim, quase 5% disseram que não sabem, de fato, não têm ainda uma ideia definida, e 7% com ressalvas. O que isso significa? Significa que esse foi o resultado mais apertado, digamos assim. Em geral, as pessoas que disseram não, estão bastante preocupadas com os colegas que não têm acesso à internet. Também quero retomar esse ponto, né? Por fim, a gente perguntou as redes sociais, e isso era mais para que a gente possa se comunicar melhor, né? A gente dá coordenação com vocês. Então, o resultado é basicamente o que era de se esperar. A grande maioria usa o YouTube, eu acho que pelo fato de que ele não necessariamente exigir interação, né? Exigir produção de conteúdo, a pessoa pode ser mais um espectador, no caso do YouTube. Mas ninguém diz que não usa rede social nenhuma, né? Então, os maiores ressalvos, no caso do bacharelado, foram saúde mental e física, a percepção de que o ensino remoto seria ineficiente, que tem uma rotina de trabalho com bastante dificuldade e questões familiares, ou por estar morando com a família, ou porque tem que ajudar com as questões da família, ou porque tem relações turbulentas com a família. Mas, no total, 37% disseram que não tem ressalvas para participar de uma retomada, né? Bom, dos formandos, isso é um dado final que eu achei importante a gente tomar, dos 11 prováveis formandos, a gente tem uma situação um pouco diferente, né? Quando quase todos têm computador pessoal, quase todos têm acesso à internet de qualidade, um outro diz que a sua internet é compartilhada e que pode ter problema, oito aceitariam fazer atividades síncronas, e alguns têm ressalvas quanto à retomada. Bom, vendo os dados da licenciatura, daí a gente vai ter dados bastante parecidos, né? Também no caso da licenciatura, 95% dos alunos têm acesso a algum tipo de banda larga, a maior parte tem computador de uso pessoal, 70%, seguido, então, do uso de celular, né, para comunicação, em termos de rede, o valor também é parecido, né? Então, quase metade tem acesso à rede de boa qualidade, quase 40% de baixa qualidade, e aí a gente teve um percentual um pouco maior de alunos que acabam acessando a internet só através do seu plano pré-pago. Sobre atividades síncronas, então, a gente tem alunos que fariam o ressaldo, a grande maioria faria ou faria com ressalvas, né? Mas um percentual de 5% dos respondentes disseram que não gostariam de fazer atividades síncronas por uma série de problemas tecnológicos de saúde ou familiares. Quanto ao Moodle, é interessante, os alunos na licenciatura demonstram um pouco mais de cautela em relação ao Moodle, alguns já responderam que não sabem, até porque não tiveram muitas coisas do Moodle ainda. Tem alunos que fizeram ressalvas sobre o uso do Moodle, da mesma natureza que os alunos do bacharelado, então, com a impressão de que o Moodle substituiria uma sala de aula. Sobre a retomada aqui, então, o que a gente tem é... Temos alunos também que não fazem ideia qual a sua posição ainda. Quase metade são a favor. 30%, 32% são contra. E 13% têm ressalvas, né? E as ressalvas, em geral, têm a ver com ambiente e famílias, dificuldades que têm, né? Dificuldades tecnológicas, condições de saúde, horários, porque muitos alunos da licenciatura trabalham, né? E cursavam o curso à noite. Questões financeiras, porque tem alunos que estão tendo que trabalhar mais agora, né? E algumas posições bem infásticas sejam contra a EAD. E de que a gente tem que ter consciência de classe, de que boa parte dos alunos não têm acesso à internet, como o próprio número de respondentes pode ser um indício de que aconteça. Então, esses foram os resultados. Esse resultado vocês já conhecem, já estão nas nossas redes sociais. Agora, o que a gente tira de reflexões, de questões que ficaram em aberto, dos grandes comentários de vocês, que eu senti que precisam ser esclarecidas? Quero falar alguma coisa, Corundo? Eu acho que eu posso só comentar rapidamente, que se a gente observar, né, tanto essas pesquisas feitas com a licenciatura e com o bacharelado, as ressalvas são preocupações não só dos alunos, dos estudantes, mas também são preocupações dos professores, né? Os docentes também têm essas mesmas preocupações, que é saúde mental, acesso à tecnologia, né? Você deixar um aluno de fora do sistema de ensino, então são preocupações que a gente também tem. Eu acho que a gente pode passar para as perguntas, e daqui a gente continua. Bom, então, uma das coisas que surgiu forte para mim das caixas de comentários abertas eram que muitos de vocês estão com a impressão de que uma retomada do semestre 2020 barra 1 seria a gente tentar agora acomodar as aulas dentro do período que falta para que esse semestre no calendário tradicional termine. Então, o nosso calendário acadêmico do começo do ano dizia que o semestre 2020 barra 1 terminaria lá pelo dia 10 de julho. E aí vários alunos falaram como é que a gente vai voltar tendo perdido dois meses de aula, como é que a gente vai dar conta de todo esse conteúdo até essa data? E aí, o que eu quero tentar explicar é que uma retomada, ela seria... não seria nos mesmos... no mesmo ritmo que um semestre presencial, né? Várias alternativas teriam que ser repensadas, tanto burocráticas, quanto de ensino, quanto de avaliação, mas também em termos de do que é que há uma readequação de um calendário acadêmico, né? Que seria uma próxima pergunta que eu acho que as duas estão relacionadas. Então, bom. Acho que nessa nessa ainda parte dessa retomada, eu estava pensando assim, será que essa retomada vai ser presencial? Será que ela vai ser remota? Será que ela vai ser meio a meio? Será que vai ser um terço? Ah, tá. De falar disso, então? É, antes da gente entrar em calendário. Tá, pode ser. Porque eu também... Bom, isso é uma coisa que a gente também não sabe, né? Como é que vai se dar essa retomada? O que está acontecendo no momento é que a gente tem cinco comissões na reitoria, né? Composta por professores, por pessoas da administração e dos alunos que estão discutindo como será essa retomada. Se ela vai ser semi-presencial, parte presencial e parte remota, a gente não sabe ainda. Mas eu acredito que no final dessa... Na semana que vem, até o dia 30, com certeza, a gente vai ter um plano para o segundo semestre. Mas no final da semana que vem, a gente já vai ter melhores condições de poder ter essas informações na mão, né? Se vai ser... Como que vai ser essa retomada do segundo semestre. Mas o que a Bernice estava comentando é com relação ao período de tempo, né? Então, o período de tempo não vai ser o... Não é que a gente vai ter que terminar todo esse semestre em 15 dias ou algo assim. A gente vai ter uma reposição do calendário, uma extensão do calendário para o próximo semestre. Daí, acho que essa é como fica o calendário acadêmico, né? E só pensando assim, cancelar um semestre, já tenho visto vários pronunciamentos da UFSS, que é uma coisa que é impossível, né? O que a gente fez até agora foi suspender. E aí, depois, isso tudo vai ter que ser reformado, né? Nos novos calendários acadêmicos. Porque cancelamento implica várias coisas. Então, o que vai haver é uma retomada, né? Como repensar os próximos meses de maneira que não haja nenhuma perda para a comunidade acadêmica das atividades que uma universidade se propõe a fazer. E aí, claro, voltando ao que o Conno falou, a gente, como Poder Nação, não tem poder de decidir como é que é uma volta, né? Quem decide é o Conselho Universitário e a Reitoria. Mas, certamente, uma reforma do calendário acadêmico não obrigaria ninguém a fazer, então, o resto do semestre de 2020 barra 1 dentro do calendário tradicional do ano, né? Digamos, até o fim de julho. Isso seria impossível, né? Então, tudo isso é uma coisa... São coisas que vão ser reformadas nas próximas semanas, provavelmente. Bom, agora, alguns tópicos técnicos que emergiram também. Alunos preocupados em como que vão ter aula EAD, se tem problemas de tecnologia, se tem uma rotina de trabalho diferente, como é que eles iam... Eles iam acabar perdendo muitas aulas. Essa foi a ideia que foi passada em muitos comentários. Então, eu queria conversar com vocês sobre o fato de que quando a gente faz uma disciplina remota, especialmente num contexto como o atual, que é um contexto que está envolvendo uma pandemia e preocupações por parte tanto de professores quanto de alunos, o que acaba acontecendo é que presença não é a presença necessariamente nos eventos síncronos, né? Então, se o aluno tinha aula, digamos, toda segunda-feira à noite, não significa que numa retomada remota o professor vá dar aula através de alguma videoconferência toda segunda-noite e vá tomar presença. Em geral, quando as disciplinas são feitas acima da distância, todo o material síncrono também fica disponibilizado para que o aluno possa acessar em outro momento. E as presenças, em geral, são tomadas por atividade e é feita pelo aluno. Então, o aluno que tenha feito 75% ao menos das atividades propostas ganhou o direito de passar por, né? Com frequência, né? Aí faltam as notas, lógico. Mas aí, o que é importante vocês entenderem é que, em geral, em contextos desse tipo, não há prejuízo para o aluno que não pode participar assincronamente. Quer dizer, sincronamente. Então, nesses contextos, o aluno que não pode participar das conferências, ele não vai ter perdas, porque ele vai poder acessar o material num outro momento, quando ele puder, né? Cabe também enfatizar que fica quase impossível para os professores também fazerem aulas síncronas sempre, porque os professores acabam padecendo das mesmas dificuldades tecnológicas, emocionais, como o Paulo falou. Então, a quantidade de materiais e a maneira de abordagem vai ter que ser toda alterada. E isso também as comissões da UFSC estão pensando, né? em estratégias metodológicas, em grupos, núcleos de produção de material e tudo mais. Nesse tópico, talvez, é bom comentar que a universidade, internamente, ela já está organizando vários cursos de treinamento dos docentes. Então, a gente já tem um processo de criação dos cursos de capacitação, alguns já prontos e alguns em edital, para capacitar os professores, para que eles possam levar as atividades de forma assíncrona e assíncrona remotamente com os alunos. E a ideia é treinar da melhor maneira possível. Exatamente. Então, a universidade está fazendo o que pode também para suprir as dificuldades por parte dos professores, para repensar suas metodologias, seus materiais, suas avaliações e tudo mais. Então, o que a gente propôs aqui para vocês não é que vocês aceitem uma mudança total para aulas por videoconferência. Mas, para saber se vocês estariam inclinados a tentar acompanhar uma disciplina de uma maneira totalmente diferente da que era, né? Até o começo de toda a situação pandêmica. Ainda nesse ponto tecnológico, muita gente pergunta se a gente conseguisse ter aulas pelo Moodle dentro da universidade se o sistema de tecnologia de informática ia aguentar dentro da universidade. E a primeira resposta que se tinha era não. A universidade não está preparada para ter todos os cursos de forma remota. Mas ela vem melhorando. Então, essa semana e até o meio da semana que vem, o próprio CETIC está fazendo atualização dos servidores para que eles possam aguentar uma carga maior de trabalho. Então, mesmo que não seja assim para todo mundo, já é uma melhora no sistema remoto da universidade. É. E cabe enfatizar também que o Boodle, claro, ele não ia aguentar, mas ele não ia ser uma sala de aula. Ele acaba sendo uma coisa um pouco diferente. ele vai ser, de fato, uma biblioteca, vai ser um espaço de interação, mas ninguém precisa estar... uma turma não precisa estar toda junta ao mesmo tempo no Moodle. Né? A dispersão, eu acho, acaba... ao longo do tempo, ao longo de uma semana, acaba sendo diferente, né? Só que, é fato, o Moodle não foi pensado para 40 mil pessoas da comunidade acadêmica usarem ao mesmo tempo. Então, que bom que eles estão fazendo essas atualizações, né? Bom, aí chega num outro ponto que eu acho que eu não deixei claro, nós não deixamos claro quando fizemos o questionário. eu tenho... eu estou certa de que as instâncias maiores da universidade se estão tomando todo esse tempo para tomar uma decisão final é porque estão pensando nas dificuldades que a comunidade acadêmica apresenta. E, certamente, nisso não significaria colocar todos os alunos simultaneamente para fazer um semestre remoto ou dois semestres remotos, né? Mas pensar em alternativas para os alunos que não têm condições de participar, seja tecnológicas, seja emocionais, né? Então, uma das coisas que a gente, como coordenação, pode propor para a unidade e depois para o conselho universitário é que os alunos tenham o direito, cancelamento, por exemplo, há trancamentos excepcionais de matrícula além daqueles que são direito, que são previstos, né? E trancamentos a qualquer momento, digamos assim, então, o aluno que descobre que não está com condições emocionais pode encaminhar um pedido de trancamento, por exemplo, né? Ao mesmo tempo, também, o aluno poder pedir cancelamento de matrícula, se ele sente que ele não está dando conta de aprender, quer dizer, cancelamento de disciplina. Então, ao mesmo tempo, o aluno poder pensar que tem alguma disciplina que ele não está conseguindo dar conta, que ele prefere esperar mais um ano quando talvez as atividades presenciais voltem, então, esse aluno ter o direito esse aluno ter o direito de cancelar a disciplina, né? E não precisar trancar o semestre inteiro, o que leva também a os cursos deixarem, excepcionalmente, que alunos cursem o semestre com carga horária mais baixa, né? Na adaptação, especialmente. Então, são possibilidades burocráticas que são possíveis de se negociar, de se demandar das instâncias maiores, né? Eu imagino que são possibilidades bastante sólidas, porque não cabe nesse momento obrigar que os alunos se comprometam com uma disciplina até o fim, se no meio do caminho, né? Eles notam que estão com variadas dificuldades, né? Ou o próprio semestre completo. E aí, a gente chega num outro ponto-chave, né? Então, teve duas coisas que sobressaíram nas respostas de vocês. Uma era a preocupação com os colegas que não têm as mesmas condições, né? Então, inclusive, coloquei ali que a gente precisa ter consciência de classe, né? Um aluno colocou e eu achei ótimo e enfático porque é fato, a gente tem que se preocupar com toda a comunidade, né? E outra coisa que vocês demonstraram bastante foi um incômodo em participar de um curso feito remotamente quando vocês ingressaram para ter e aí teve um aluno que foi bem enfático dizendo eu passei vestibular para cursar uma graduação de qualidade presencial e não a distância feita sem condições e compreendo com o colo que eu gostaria também gostaria que todo mundo pudesse se encontrar de novo em uma das atividades presenciais entretanto isso não significa que uma educação remota precisa não ter qualidade seja sinônimo de falta de qualidade na realidade as EAD especialmente as das universidades federais sempre foram pensadas com equipes multidisciplinares que desenvolveram muitos materiais e elas quando bem feitas e quando o aluno está disposto a uma autonomia elas geram ótimos resultados né eu sei que claro a gente vai ter que agora fazer na pressa né e não vai ser um EAD do jeito que os EAD são feitos com grandes planejamentos com desenvolvimento de material mas esses EAD já deixaram algumas heranças para a gente na forma de material e essas experiências mostram que é possível sim a gente conseguir fazer ótimas disciplinas né então tem a UFSC por exemplo já tem laboratórios de tecnologia que tem uma quantidade bem grande de conhecimentos e que vão desenvolver materiais e metodologias e vão auxiliar os professores né o que mais que a EAD é bem feito que vai ser transposto para cá são o respeito ao tempo do aluno né a autonomia do aluno e claro o aluno vai precisar ter uma postura diferente da postura que tem no presencial né que é uma postura de hora marcada que é uma postura de momentos específicos para falar para o professor e ele vai ter que ter mais proatividade digamos quando tiver dificuldades mas a UFSC sempre foi referência na produção de material para a educação à distância e a gente vai poder vamos tentar ao máximo fazer uma conversa dos nossos docentes do curso com todos esses núcleos que agora estão fazendo material e que já fizeram no passado mas não significa que vocês vão perder em qualidade e como eu disse uma coisa que a gente como curso pode e vai advogar com as testes maiores é que o aluno tenha direito a cancelar a disciplina de maneira extemporânea então se o aluno sentir que determinada disciplina não está reverberando com a maneira como ele aprende ele tem o direito de cancelar aquela disciplina e tentar no semestre posterior bom as considerações que eu tinha para fazer eram essas fiquei muito feliz com as respostas com vi que teve alunos que se empenharam em dar o seu ponto de vista e isso foi muito importante e cada uma das respostas gostaria de dizer que entendo tenho bastante empatia com vocês que estão passando por momentos bastante difíceis agora não está sendo fácil para ninguém a nossa ideia é que no curso não é atropelar fazer vocês voltarem por obrigação e fazer vocês pagarem terem os honros de não terem condições tecnológicas a ideia é ajudar quem quer e ajudar inclusive quem não quer também então essas são as nossas perspectivas como coordenação é isso que a gente quer a gente quer soluções que sejam boas para todo mundo eu acho que também a gente podia lembrar um pouco dos alunos que acabaram de entrar na universidade dos nossos caloros do curso que entraram eu não sei o número exato mas deve ser por volta de 100 alunos mais de 100 alunos que entraram nesse semestre do curso de física tanto do bacharelado como da licenciatura e esses alunos eles entraram na universidade e tiveram aquele baque inicial de entrar na universidade começou as aulas dez dias depois acabou as aulas presenciais do jeito que a gente conhece os alunos que já estão com a gente já há alguns semestres já sabem como que o curso funciona qual que é o nível de dificuldade das aulas como que são as avaliações como que é a vida dentro do departamento então já vai já é um pouco mais fácil essa discussão mas para quem acabou de entrar eu sei que é um momento bem delicado porque está perdido a gente já entra perdido na universidade todo mundo entra um pouco perdido na universidade e agora então acho que é um ponto crucial eu acho que a mensagem que talvez a gente possa passar é que não desistam da universidade a universidade não é isso não é uma pandemia todo ano eu acho que o que a gente está tentando fazer é trazer eu não gosto de falar de novo normal porque eu não quero que isso seja novo normal nos próximos semestres sabe eu estou ainda a tão nível de negação nesse sentido mas eu espero que a gente consiga resolver esses problemas que são temporários vão passar e eu acho que a gente aqui na universidade a gente vai ainda mais no curso de física acho que a gente vai sair quando acabar todo esse turbilhão de coisas que está acontecendo a gente vai sair melhor do que a gente entrou porque a gente está aprendendo muita coisa a gente está tendo agora um contato maior com a nossa comunidade acadêmica tanto com a administração como os próprios dos alunos então é importante também que os alunos tenham contato com a gente então interajam com a gente sejam nas mídias sociais que a a Marinês criou ou por e-mail mesmo manda e-mail para a gente que a gente sempre está atento ao que os alunos dizem então se o aluno nosso tem um problema dentro do curso esse problema também é nosso a gente não pode deixar que esses problemas continuem acontecendo então a gente quer resolver e melhorar o curso de maneira geral exatamente fiquem com a gente mantenham-se fortes e contem com a gente também quando uma decisão for tomada por isso nós não somos deliberativos quando eu a gente só tenta conduzir da melhor maneira possível o curso fazendo a intermediação entre professores e alunos mas contem com a gente para pensar em soluções para os casos de vocês foi bom ter enfatizado os nossos caloros que mal entraram eu imagino que os veteranos também os veteranos vamos formando que a gente estejam bastante ansiosos já que estavam com a mão na taça com a mão no diploma e a gente também quer pensar com carinho sobre vocês eventualmente marcar uma conversa mas contem com a gente reitero o que o nosso melhor e vamos ficar no aguardo das próximas notícias por parte do conselho e da reitoria para a gente ver como é que a gente vai estruturar mas saibam que a gente não quer deixar ninguém para trás essa é a última coisa que a gente quer a gente quer que esteja todo mundo junto sejam os que precisam ficar em casa que não tenham esse ônus e os que querem voltar que possam voltar também é isso então pessoal é isso aí obrigado obrigada viu tchau 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 tchau